A paralisação nacional dos profissionais de enfermagem interrompeu a campanha de vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira em João Pessoa, mas de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a testagem está podendo ser feita na Vila Olímpica Paraíba, hoje e amanhã retorna ao normal. Amanhã também é retomada a campanha de vacinação contra a covid-19 nas unidades de saúde da família que desde ontem passaram a ofertar também a vacina contra a covid, além das policlínicas de Mandacaru, Cristo e Mangabeira, também no Mangabeira Shopping, além do Centro Municipal de Imunizações no bairro da Torre. As USFs continuam ofertando normalmente a vacinação de rotina, lembrando que no caso da vacina contra a covid-19, somente as crianças entre 5 e 11 anos podem ser vacinadas sem um agendamento prévio. No entanto, é preciso levar um documento com foto, cartão do SUS ou CPF, além do comprovante de residência. Os demais precisam agendar no site ou no aplicativo Vacina João Pessoa. A CIDADE NO BRASIL